O tempo cada dia mais seco em Goiás acende o alerta para os cuidados com a pele. A gente tem que usar esses hidratantes todos os dias, o ideal é que use três vezes ao dia ou sempre que necessário. Por exemplo, mão e pé, que a gente tem um ressecamento maior, a gente usar com maior frequência durante o dia. Em Goiânia, a umidade relativa do ar neste mês está a 10 pontos percentuais menor que o esperado para o período. Enquanto a média histórica dos meses de julho fica em 31%, o acumulado de 28 dias deste mês mostra que a umidade média na capital ficou em 21%. Uma boa ingesta de água, sucos ou qualquer outro tipo de líquido ajuda na hidratação da pele também. Uma dica importante é evitar o banho quente nesse período. Tira a gordura natural da pele. E quando a gente tira essa gordura da pele, a gente perde também essa barreira. Faz parte da nossa hidratação natural essa gordura natural da pele. Então no banho, não só a água quente, a gente tem que evitar. E você que está em casa pode se preparar para ir guardando aquele cobertor um pouco mais grosso. Esse final de semana nós vamos até ter uma pequena frente fria, mas nada suficiente para você tirar do armário aquele traje de frio. Na verdade, o que vai acontecer é muito pontual e muito rápido por aqui. E chuva mesmo, só há previsão lá para o meio do mês de outubro. Setembro pode ter algumas pancadas de chuvas? Os nossos modelos climáticos demonstram que lá por volta do dia 20, 25, nós poderemos ter aquelas primeiras chuvas, né? Mas o retorno em outubro. Mas agosto e setembro é conhecido como aqueles meses onde as temperaturas vão subir muito, a umidade do ar cai bastante. E realmente o que estava ruim para alguns, as pessoas já acham bastante ruim, é poeira, umidade baixa, queimada, fumaça de queimadas. Então sim, realmente acaba piorando mais nesses dois meses. Obrigado. 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 Obrigado.